Aqui na Europa, além dos grandes sucessos como a Europa da 20, a Europa Bliss, que é um grande lançamento agora, tem muito mais pra você que está em casa. E hoje nós vamos falar da segurança em adquirir um produto Europa, não é isso, Paulo? É verdade, Bel. Mais uma vez nós estamos falando de segurança. Toda vez que falamos de Europa, nós falamos que você busca segurança em seu lar, busca segurança da saúde. Aliás, é melhor prevenir do que remediar. E hoje nós vamos falar da nossa rede de assistência técnica, pois os nossos clientes são contactados pelas nossas operadoras de telemarketing, ou mesmo você solicita através do nosso telefone 38766000, ou em nossas lojas a visita de um técnico em sua residência para manutenção, verificação de seu produto, ou mesmo instalação. Então, eu gostaria de alertar bastante você, cliente, que a Europa não tem trabalho de bater de porta em porta oferecendo qualquer tipo de serviço ou produto. É só por pré-agendamento feito pelas nossas operadoras de telemarketing, ou se você agendar em uma de nossas lojas ou pelo nosso telefone. Tem muita gente passando nas residências, se passando por Europa, que não são. Só nós temos peças originais, peças genuínas da Europa, nossos carros são todos adesivados, onde você pode identificar o nosso técnico, e o nosso trabalho sai 100% como se fosse feito na fábrica. Nossos técnicos são treinados na fábrica, o que oferece, além da garantia de uma qualidade de água fantástica, quando você adquire a qualidade também em manutenção. Isso. Só na Europa você tem essa tranquilidade na hora de comprar o seu purificador de água. Então, você que está em casa, anota aí 38766000. Se você ainda não adquirir um produto, como que faça para encontrar, Paulo? Ou pode se ligar para esse número que você acabou dizendo, 38766000, que está aí no Caracteres, ou mesmo se dirigir à loja do Carrefour Aquários. Nós temos uma loja lá há 20 anos, que será feito todo o atendimento, ou o nosso escritório na Vila de Ana, na Prudente Meirelles de Moraes. Tanto faz onde você for, ligando ou vindo nos visitar, você pode ter a certeza da qualidade de Europa em sua casa. É isso mesmo, cuidando da saúde da água aí para você e para a sua família, além da beleza dos produtos, que vai deixar a sua casa ainda mais bonita. Europa, esperando por você.